Você vai para uma pauta como repórter fotográfico, como jornalista, você está desempenhando um papel social. O jornalista é essencial para a nossa sociedade, para a democracia. O ambiente do repórter fotográfico é um ambiente muito complicado, porque a gente está exposto. A gente está exatamente no lugar onde ninguém deveria estar, que é na linha de tiro, entre o manifestante e o policial, entre os dois grupos que estão em confronto. Então, na verdade, o repórter fotográfico está sempre em um ambiente que é bem perigoso. Dizer que ele estava em uma área e por isso ele é culpado de ter tomado o tiro é uma coisa fora de... Eu não sei nem como qualificar essa decisão, porque é uma coisa fora do comum. A pessoa que é mais responsável nessa situação é o agente de segurança. Ele é um representante do Estado, por isso ele tem responsabilidade com o cidadão, ele tem que garantir a segurança das pessoas. Segundo, ele está treinado para usar aquele tipo de armamento. Então, ele tem que usar aquilo ali com segurança. E, por último, tem que ser um armamento desse, tem que ser o último recurso de uma manifestação igual a essa. E a indenização para o Sérgio deveria ter sido garantida, porque realmente ele está desempenhando um papel que para uma sociedade é muito importante e que, no final das contas, ele foi agredido por um representante do Estado. Então, eu acho, num resumo geral, acho que a decisão é absurda. E aí E aí Tchau.